Por que Deus? Rala, acabei de ralar Tá quase me expulsando o bagulho rapaz Tá vendo? É lógico Não dando mais que merda é rapaz Pagabundo, só pra bater a chuva Lá 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 Tchurururururururu Tá faltando Será que eu tenho? Eu tenho corredor E TMF Filmes Por que cara ta olhando? Nочки Entendo Tem esgoto aí, muita coisa em esgoto Caralho Acordou Tem que ir mais um aí, cara Posso ter que matar o cara, porra, passou meio, um, matei meio Dois, dois, dois Bala Bala, eu Tomei aqui Essa impulsão de base assusta os betas Na impulsão do que? Essa voz em costa dele Baza em um, muito certo 4 caixa em um Morreu, morreu os dois Tu não pode chamar mais inimigos de betas hoje em dia, cara Que não é um inimigo, é um inimigo Cara Cara Não é um inimigo É um inimigo A gente não pode chamar mais Muita A gente não pode chamar mais Você tem um inimigo Deixe Deixe A gente não pode chamar mais Seram mais Aliás, cara É O que é que? É O que é que é? O que é esse? É É É 4 caixa 1 Mais um 4 caixa Essa tá... não Cortar, cortar e bombear Cortar foi esgoto, eu acho Caralho, a Beatriz passou a bola no cara Acabou? Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo, corre no portal, o link tá aí na descrição Vai Carlos, vai, fale Só fala assim, eu sei que você não aguenta mais, vamos pra lá Caraca, como é que eu tô caindo contra o top 1 do jogo, meu Deus Só mito, mano Ué, desse eu tô na sala do top 1 do jogo Ué, desse eu tô na sala do top 1 do jogo Plantou, 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 plantou Caralho, não vetário a Sheetec, velho Que bizarro, mano Não vetário isso É, aqui eu vou ter que parar a minha Vai, 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 vai Ah não, vem, tá, vem, tá, vem Azul Subiu 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 Falei, pô, mano, emoção aqui, né, 80 reais Meusou com a RB Ficou com a 4B Tá aí, tá aí Tem um fundo do B cravado aqui, não Ficou um dono aqui na tela dele Matei, hein Última é do meio, da base que tem Não dá praga Tô base de desviado, é meio, é meio isso aí É meio meio cravado ali Vai matar o top 1 do jogo Tem uma varanda Esse é varanda? Então, acho que tinha um varanda, não sei se esse era esse Eu matei um no meio aqui, hein Dois meia eu matei Não é, não é, não é Não é, não é Mas já tá com as top 1 do céu Tá, dá Tem, 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 tem 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 ainda Acho que tá melhor do final Ufa 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 Não entraram não? Hum Ufa 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 O que é isso? O que é isso, cacalhão, ué, eu tô vendo, dois pra dez. Se travar ali em cima na caixa, você mata eu, ué. Não dá um. A gata não quer plantar não, mano, ela vai esperar a porra da smoke passar pra ela querer entrar bom, idiota. Smoka a porta aqui pra mim, mano. Smoka a porta abriu aqui pra essa burra passar com essa coisa. Ai, morreu. Caralho, velho. Ajuda, ajuda aonde? Mais um porta. Ai, janela B, cara. Tirei a mira e apareceu. Ah, cara, o moleque tá de campo pra na porra da varona. Vai te tomar no rabo. Como é que eu não der a hs nesse burro, mano? É, eu vi ali, sim. Tem ninguém, tem ninguém pra fazer. Corta a B, mano, mãe. Tem ninguém pra fazer. Tem ninguém pra fazer. Tem ninguém pra fazer. Cara, come janela rápido, viado Ele tá no MXM Rampa, rampa, Vitor Parar da rampa ainda Ah, viado Rampa, rampa, Rampa